Recado do telespectador, DDD 3399111443, me conta fi, qual que é a sua expectativa pra esse agosto? Eu nem perguntei, qual a sua expectativa lá mania pra o mês de agosto? Que dure muito tempo? 31 dias é garantido aí que vai durar, hein Nike? Sua expectativa pra agosto? Muitas fotografias e casamentos, ou seja, desse jeito. Bebiano, expectativa já sei. Macarrona, aqui eu vou fazer o macarrão na chapa lá em casa, na sexta-feira. Hã? Quem vai? Não, é só bebeiano, moço. Você não, você é outra coisa, você não gosta de macarrão na chapa. Você vai aprender? Então vamos ver aqui. Olha, rapaz, e tem uma lista aí de aniversariante mesmo, boa tarde, Nicomedes. Olha lá, a Dani me chamou de nome completo, ó. Será que ela tá com raiva de mim? Aqui no Dê Bom Dia, rapaz? Dê Bom Dia, eu sou educado. Boa tarde, Nicomedes. Mas o meu nome é Nicomedes mesmo. Hoje vem a público para parabenizar a diretora comercial do Diário do Rio Doce, Sheila Bicalho, que neste primeiro de agosto completa mais um ano de vida. Diz a Dani, Sheila, te desejo muitas felicidades, que você continue sendo essa pessoa amigável, boa, sorridente e do bem que é. Te desejo muitas felicidades hoje e sempre. Abraços. Dani Werneck, tá aqui o banner. Feliz aniversário, Sheila Bicalho. Que essa data seja repleta de saúde, amor, paz, sucesso, prosperidade e abundância. Que seu dia seja incrível, assim como você. E aí na página 2 do recado da Dani, tá assim, e se tiver algum salgadinho e suco, chama-me. É, próxima, parabéns pra Sheila. Olha lá, rapaz, ele tá correndo também. Tá, passando por mim voando. Outro integrante do nosso meio, que também completa mais um ano de vida, é o Marcos Brenner. Meu querido, te desejo um dia repleto de bênçãos e felicidades. Que Deus possa sempre te encaminhar e te iluminar. Abraços. Parabéns, Marcos Brenner. Que seu dia seja incrível e que todos os seus desejos se realizem. Que sua vida seja repleta de amor, saúde e prosperidade. A Dani, em nosso nome, Marcos Brenner, que se a gente não ficar comportado, ele aperta um botão lá que corta direto pra outra missão lá de São Paulo. Pra Record de São Paulo. Parabéns. Vamos bater palmas pra ele. Aí, Brenner. Não é nada, né? Porque você tá nessa função, né? Porque a gente gosta de você mesmo. Bom dia, Nico. Aqui é o Clerinho do bairro Planalto. Fala, Clerinho. Você tá sumido, moço? Mande um abraço para o Ailson e a Nenzinha, que são tios da minha esposa. Eles são de Alpercato. Eu fico ligado em você no horário do almoço. Aí estão a Ilson e a Nenzinha, lá de Alpercato. Pode marcar o almoço que eu vou lá. Você tá sumido, hein, Clarinho? Alô, Clerinho! Próxima! A ela aí, ó. Minha telespectadora assídua. Boa tarde, Nico. Esta princesinha é a Maria Vitória. Nico, hoje ela faz 11 aninhos. Nico, ela é muito especial pra nós, em todos os sentidos. Diz o Oswaldir. Oswaldir é lá do Carapena. Vitória! Papai, mamãe e seus irmãos Milha e Milena, te amamos muito. Que essa data possa se repetir em muitos anos em sua vida. E que Deus continue te abençoando e iluminando o seu caminho. Amém? Diz ele. Agora é pra mim um recado. Nico, cante! Ele não colocou lá, não. Cante juntamente com os meninos. Eu tô sem voz, né, Lamoni? Parabéns pra essa princesinha. Um abraço a todos do BG. Que é nota... Quem vos fala é o Valdir do Carapena. Vamos cantar o parabéns pra ela. A Vitória. Hã? Ele falou, Nico, cante parabéns. É mesmo, só eu, né? Mas pelo menos palmas vocês podem bater, né? Parabéns a você. Nessa data querida. Muitas folhas. Viva a Vitória! Beijo pra ela. Obrigado, senhores. Próxima! Pai do Josué? Não é não, é? Deixa eu ver aqui. O Alex mandou ali. Boa tarde, Nico. Que Deus abençoe todos vocês aí do Balanço Geral. Aqui é o Alex, do bairro Santo Antônio. Tava aí, rapaz. Eu fui no Santo Antônio. Nico, manda os parabéns para o meu tio Zezé. Tio do Alex, rapaz. Nem parente do Josué, nada, não. É o tio Zezé. E é jogador cara, hein? Veterano do bairro Grande do Queza. Valeu, fico com Deus. Alô, tio Zezé. Tamo junto. Um abraço pro Alex. Ah, eu tava aí, Alex. Lá no nosso querido galego. Ó, o Júnior. Conversei com ele mais cedo hoje. Ó, o Júnior Albuquerque aí, rapaz. Vamos à mensagem. Boa tarde, Nico. Que Deus abençoe todos nós. Nico, hoje é meu aniversário. Ah, aí sim. Não vai ter festa. Uai. Mas tenham muito amor, vida e saúde. E Deus no coração. É isso que importa, rapaz. E dinheiro também. Se tiver um dinheirinho, ajuda, né? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Que cada vez mais, ele abençoe grandemente essa equipe do Balanjo Geral. Nico. Uê. Você é o melhor apresentador do Brasil. É nota mil. Rogério Silva do Grande do Queijo. Rapaz. A mesa do Rogério hoje, ó. Pãozinho de queijo, bolinho, sei o que, não sei o que. Maracujá. Também. Parte assim. Laranja? É laranja, é laranja. É laranja mesmo. É laranja. Já. Eu vi é laranja. Preciso brigar não. É laranja. Já vi. Tem uma bananinha aqui, mamão. Olha isso aqui. Se bater, dá uma vitamina de frutas gostosa. Hã? Um mamão lava a outra, né? Que isso, lamoneira. É. Mamão é bom pro estômago, o Bebiano falou. Assim, eu tenho uma restriçãozinha com mamão, né? Mas, sempre que posso, como em casa. É uma fruta maravilhosa, não é? Mamão. Agora eu tô aprendendo a comer melancia também, rapaz. É, eu não gostava, não. Agora, Bebiano, se bater isso aqui, ó. Dá aquela vitamina. Chama frutas com laranja. Pode pedir lá na peçanha. Olha lá. Olha lá. O nome da vitamina é frutas com laranja. Eu não entendi até hoje. É porque pode ter frutas ao leite também, né? Rogério, nós estamos de olho nessa mesa sua. Parabéns, garoto.